Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição desta quarta-feira do programa Notícia de Frente, começando agora. O governador Mauro Lendes se refere à quadrilha de malandros em relação à fake news cuiabana, que tem como principal alvo o popó, o irmão do prefeito Emanuel Pinheiro, daqui de Cuiabá. E também no governo federal tem fake news, porque o STF não quer arquivar inquérito contra o presidente da república. E falando no presidente, tem pesquisas eleitorais. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, bom dia para você, Kleber Lima, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana Gaviglia. Bom dia, André. Prazer, Daniel. Prazer, Daniel. Daniel, vai ter julgo. Não sei da onde que eu tirei André. Não é a primeira pessoa que fala André. Acho que eu tenho cara de André, né? São pessoas diferentes. E um bom dia mais do que especial para você, que nos honra com a sua qualificada audiência. Acorda, Kleber Lima. Fala aí, pode mandar a mensagem. Escorregou, Kleber Lima. É normal, viu? Tem cara de André, não tem? Também tem, porque o Daniel tem cara de... Olha, o Daniel tem cara de bom moço. Então André, Daniel, né? Marco. Marco também. Não, Marco já é Dom Juan, né? Ricardo. Tem cara de Ricardo. Ricardão? Não sei não, hein? Ricardinho. Ricardinho. É isso aí, gente. Bom dia, Daniel P.T. Gil. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Sou o Daniel. Bom dia a você que nos assiste. Mas realmente, não é a primeira pessoa que diz que eu tenho cara de André. Pessoas diferentes que não se conhecem, realmente. Já umas meia dúzia. Já falei assim, parece o André. Tá bom. Pode me chamar assim, não tem problema. Pois é, eu tô aqui pensando, né? Não, André, porque estávamos falando de tal assunto e o André estava envolvido, mas não tem André envolvido. Por enquanto, não tem. Eu grato pelo auxílio e pela tentativa. Ai, gente, olha só. São seis horas e quatro minutos. Os assuntos hoje estão quentíssimos, né? E como estão? Eu vou começar, então, falando aqui sobre essa operação fake news, que tem como principal alvo o irmão do prefeito da capital, Popó. Vamos entender melhor todos os desdobramentos desta operação com a repórter. Quem que trouxe as informações aqui pra gente? Não sei o nome da repórter aqui, mas não tem problema, não. Gente, vamos lá. Roda aí o VT pra gente entender. Hoje o problema é os nomes, hein? Vamos lá. O relatório final da CPI dos Medicamentos foi apresentado aos vereadores na Câmara Municipal de Cuiabá. Após oitivas, análise de documentos, levantamentos de entrada e saída de medicamentos, a CPI denunciou ao Ministério Público Estadual o prefeito Emanuel Pinheiro e outras 33 pessoas. As investigações apontaram irregularidades na compra e controle dos medicamentos vencidos, que foram encontrados estocados no Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos. Com a CPI concluída, a Câmara deu início, na semana passada, a leitura e votação de mais dois requerimentos que solicitavam a abertura de comissão processante contra o prefeito Emanuel Pinheiro. Mas, novamente, a base levou a comissão ao fracasso. Até agora, já foram negados oito pedidos de cassação pelos parlamentares que compõem a base do prefeito. Nesta terça-feira, o vereador Lilo Pinheiro descartou a necessidade de se submeter o relatório à votação no plenário. Hoje, um relatório aprovado pelos membros da comissão não precisa da aprovação no plenário. Primo do prefeito, que chegou a ser afastado do cargo, o vereador evitou polemizar sobre a operação desta terça-feira, que cumpriu ordens de busca e apreensão no apartamento de Marco Polo Pinheiro Popó, irmão do prefeito da capital. Não tenho total conhecimento dos fatos ainda. Eu preciso ter um conhecimento maior. Agora, toda investigação tem que avançar, evidentemente, com a devida proporção de defesa daquele que é investigado. Já o vereador Dilemário Alencar, um dos poucos integrantes da oposição, sugeriu que as fake news estariam sendo custeadas com o dinheiro público da prefeitura. Estão usando o cadastro imobiliário da prefeitura, pega ali o telefone do contribuinte, alimenta essa rede criminosa, onde através de robôs, inclusive com DDDs de outros estados, e também até DDI Internacional, eles soltam ataques à honra, à moral de quem se opõe ao prefeito Emanuel Piiro. Nas galerias, agentes de trânsito da CEMOB aguardavam a aprovação do plano de cargos, carreiras e salários da categoria. Nós estamos, desde 2012, pleiteando esse plano de carreira, vindo conversando com os prefeitos. E agora, graças a Deus, somos contemplados aí com o nosso plano de carreira sendo aprovado hoje aqui na Câmara Municipal. Por muito pouco, a sessão desta terça-feira não foi suspensa aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. Apesar de ter passado por várias reformas, o prédio ainda tem problemas no telhado. A forte chuva que caiu essa noite acabou derrubando o forro de gesso da recepção da Câmara. Inclusive, os operários, os funcionários estão trabalhando aqui na retirada de todos os quadros da parede, que é o que tudo indica, o saguão principal da Câmara será reformado mais uma vez. Bom, gente, o escândalo aí e o governador Mauro Mendes está crescendo em relação às avaliações dele. Inclusive, Cláudio Lima disse que se trata de uma quadrilha de malandros por fazer denúncias, calúnias, perseguições. A família do gestor para um ato aí para desmoralização, uma tentativa de desmoralização política. E o governador agora quer essa investigação realmente para tentar entender e colocar aí os culpados em uma situação bastante delicada. Luciana, eles se valeram, se valem as pessoas que fazem isso. E, neste caso, as pessoas que fizeram, não estou dizendo se foi ou não foi quem está sendo acusado, a polícia vai, ao concluir o inquérito, nos dizer quem os responsáveis, mas a prática utilizada, o método utilizado é o da milícia digital. Como falou o vereador de Lemari, então, assim, quando eles elegem alguém como alvo, eles vêm com tudo para cima da pessoa. É no pessoal, é no profissional, é no familiar, é no político e, o que é pior, com conteúdo sabidamente verídico, sabidamente manipulado, desvirtuado. O que é absolutamente condenável. Eu me pergunto até que ponto as pessoas são convencidas por determinados tipos de conteúdo que são usados. São conteúdos assim que, e aí eu chamo a atenção também do público, de quem recebe e compartilha esse tipo de conteúdo. Porque, além da ação criminosa que ele está sendo conivente com ela, quando ele compartilha um conteúdo desse tipo, com ofensas pesadas contra a família das pessoas, sem ter nenhuma prova nem nada, além dessa dimensão legal, eu estou chamando aqui para uma dimensão ética das pessoas, né? A pessoa imaginar o seguinte, e dar uma dica também para as pessoas, num caso desse, que se você vir alguma coisa, você receber um vídeo, uma foto, no WhatsApp, vai no Google, pergunta sobre aquilo, veja se tem algum veículo de comunicação, algum jornal, algum site que você confie, que você já conhece há algum tempo, tratando desse assunto. Se não tem, desconfia, abre o olho, né? O pior é que tem muitas pessoas que caem por N motivos. As pessoas que compartilham fake news, elas têm algumas características em comum. A mais importante delas é o seguinte, é que elas são ativadas pela crença, pelo preconceito. Crença sinônimo aqui de preconceito. Então, a pessoa já acredita no íntimo dela. Vou dar um exemplo, postagens machistas que tem contra mulheres, dizendo que mulher é um ser inferior, coisa do tipo. Os homens, inclusive mulheres, que compartilham esse tipo de conteúdo, no fundo elas também acreditam nisso. Aí eu fico mais triste, porque aí eu vejo que só a punição de quem está produzindo não será suficiente para a gente botar um ponto final nesse tipo de prática. Porque enquanto as pessoas tiverem esse tipo de má formação de caráter, de má formação moral mesmo, para poder, elas vão aderir a esse tipo de prática. É por isso que elas prosperam. Tem que ser combatido. A fake news tem que ser combatido. O melhor remédio para combater a fake news é informação de qualidade. E aí quem dá isso é a imprensa. Essa é a diferença da imprensa. A gente vem dizendo isso aqui o tempo todo. Da imprensa para esses influencers, para esses conteúdos digitais que não tem fonte, que não tem procedência, que não tem checagem. Então, quer saber de alguma coisa se é verdade ou mentira? Entra num veículo confiável, liga a televisão, liga o rádio, né? E você vai ter condição de saber se aquilo procede ou não. Tomara, Daniel, de acordo com o que o Kleber está falando, eu concordo com você. Kleber, inclusive a imprensa, ela foi muito atacada, porque a imprensa, ela sempre checa todos os fatos, vai diretamente na fonte, e muitas vezes traz à luz da verdade aquilo que as pessoas não queriam que fosse verdade. Não todas, é claro. Que muitos estão interessados realmente nos fatos verdadeiros. Outras pessoas, infelizmente, por alguma razão, não estão interessadas. E a fake news cai como um alimento para aquela pessoa que talvez não se interessa pela verdade, mas queria que aquele fato fosse verdadeiro, e não é assim. E nós estamos vivendo no modismo da fake news. E o poder judiciário, mais do que nunca, nesse momento, tem a responsabilidade para trazer a resposta, Kleber Rima, para dizer para a sociedade que mentir, mentir, gente, pode ser até normal, mas não é natural, não é sadio, não é saudável, principalmente nesse momento em que o mundo adoece. Eu estou falando aqui de vários pilares, político e também da saúde, Daniel. Agora, essa investigação aqui em Cuiabá pode trazer aí, talvez, uma reflexão para a população que, infelizmente, ela é vítima também em receber essas notícias, acaba compartilhando, não vou colocar todo mundo, não, numa seara comum, acusando, mas existem pessoas também de bom coração que, infelizmente, viu, caem em uma fake news. O Cuiabá lembrou a questão da reflexão e o maior desafio da mídia, da imprensa séria, hoje em dia, é justamente a credibilidade, manter a credibilidade e buscar a verdade. Porque, até mesmo essa estrutura que se montou nos conglomerados de mídia, redes sociais, o Facebook, o Google, todo mundo tem um smartphone com acesso à internet, praticamente todas as pessoas têm acesso aos aplicativos de conversa, como o WhatsApp, o Telegram, essas mídias, se forem usadas de uma forma errônea, ela realmente cria bolhas, bolhas que são até intransponíveis. Existem estudos, já documentários, inclusive um, acho que na Netflix é muito esclarecedor sobre isso, o alcance que essas redes de notícias falsas, o alcance que chega até a vida da pessoa, de que forma que isso influencia nos atos mais corriqueiros da vida das pessoas. Porque ali se mostra, assim, claramente também, uma pessoa que logo cedo abre o WhatsApp dela, ali ela só recebe notícias que interessam a ela, ou notícias que estão dentro da bolha. Ela abre também, depois, a rede social, o Instagram, o Facebook, só notícias, muitas delas falsas, dados falsos, né? E ela já não acredita mais em mídia tradicional, ou em ler um jornal, ou assistir uma televisão, um programa de outro espectro jornalístico. E esta pessoa está muito suscetível a acreditar piamente em tudo que ela lê durante o dia, que aquilo lá é verdade, né? E se valendo disso, essas quadrilhas, como citou bem o governador, e também em nível federal temos o famigerado Gabinete do Ódio, né? Algo também já começou desde a campanha política no Brasil, e lá atrás da campanha política do Donald Trump, né? Que foi, assim, decisivo para a vitória dele. Foi decisivo, realmente. Essas pessoas criam realmente, elas ingressam numa bolha, não tem muito interesse de ouvir o contraponto, ouvir uma análise diferente daquilo que elas acreditam, e acabam acreditando e formando uma realidade paralela, na verdade, né? E se valendo disso, só complementando, essas quadrilhas sabem como chegar a essas pessoas, e como também fazer o famoso bullying digital, bullying virtual, né? E ali assassinar reputações, né? O bom e interessante é lembrar que o próprio delegado disse que esse tipo de... já está tipificado no código penal, injúria, calúnia, difamação, mas quando ela é feita nessa proporção de rede social, a pena é maior, bem maior, porque o potencial ofensivo, né? De ofensa mesmo à vida da pessoa, a reputação dela é muito maior ainda. Agora, eu gostaria até de fazer um destaque aqui, voltando, né, para esse assunto em relação a fake news, essa investigação, essa operação, tem uma reportagem muito interessante do jornalista Pablo Rodrigo, fazendo um resgate aqui, Cléber Lima, em relação ao nome do irmão do prefeito da capital, Marco Polo, mais conhecido como Popó, que vez ou outra tem um histórico aí que acaba atingindo o próprio irmão prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Nessa reportagem, o Pablo conseguiu destacar pelo menos três fatos importantes dessa imagem arranhada por ele. É o caso Caramuru, que foi durante a cerrada disputa eleitoral entre o atual prefeito, na época, o deputado Emanuel Pinheiro e o deputado Wilson Santos, que Popó surge como personagem de um esquema de suposta cobrança de propina para que a empresa Caramuru Alimentos conseguisse incentivos fiscais no governo de Silval Barbosa. Um pouquinho mais pra frente tem o caso do Paliotó, a gente lembra quantas vezes o prefeito da capital disse que aquele dinheiro que ele estaria recebendo era proveniente de pagamento de pesquisas eleitorais que seriam feitas, que eram feitas pela empresa de Popó, do próprio irmão. E agora, mais uma vez, a operação fake news que Popó Pinheiro é alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de Mato Grosso. Ou seja, esse irmão do prefeito realmente, mais uma vez, surgindo o Kleber Lima e arranha a imagem do Emanuel Pinheiro do prefeito? Sem dúvida. Só o fato de estar... Aliás, só lembrar, Luciana, que essa operação de ontem foi furo. Notícia dada em primeiríssima mão aqui pela notícia de frente. Mais um. Mais um. Anotando aí o placar, né? Mais um furaço aqui ontem. E o fato da mera investigação do irmão do prefeito já causa um prejuízo. Aliás, o Emanuel Pinheiro não está numa maré boa, né? Sim, dos últimos tempos aí. O afastamento dele, da esposa, aí retorna, aí tem esse episódio com o irmão. Ontem, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, teve um sequestro também do motorista dele, né? Que, aliás, foi funcionário aqui do grupo, pelo que eu já apurei, né? Não estava... Então, assim, se comprovar, aí piora. Bastante. Porque tem um entendimento jurídico, assim, que não basta que a pessoa não saiba para ela ser inocentada. No caso de política, especialmente, porque se ela é beneficiária daquele ato criminoso, ela acaba sendo responsabilizada e punida também, né? Sim. Então, assim, se no final da investigação se comprovar a culpa do irmão do prefeito, não tem como não respingar muito forte nele, né? Até tem uma charge aqui do Dejamil, no Jornal Galeta de hoje. Se o Coité nos assessorar aqui, a gente mostra. E depois eu quero mostrar também, Luciana, pessoas ligadas ao prefeito, ontem, estavam distribuindo umas fotos que eu quero mostrar daqui a pouco, se a nossa produção conseguir também, de um dos principais personagens que vai se tornando desse caso, que nem é o irmão do prefeito. é uma outra pessoa que eu vou falar daqui a pouco. Aqui, primeiro mostrar aqui, isso é a manchete principal do jornal A Gazeta de hoje. Traz aqui as informações já mencionadas pela Luciana, com matéria do Pablo Rodrigo, editadas aqui pelo nosso querido André Pentejil. Já ficou o nome agora. É Daniel, estou zoando. Agora eu estou zoando. Aqui. E tem uma charge do Dejamil, que é a Operação Fake, né? Aí o Emanuel Pinheiro está ouvindo uma mensagem de áudio aqui, supostamente, supostamente, né? Fala assim, aí, se tentarem te colocar no meio, fala que você não tem nenhum irmão chamado, popó. É assim, o humor às vezes assim. Na Câmara, o vereador, o relator estava escondendo o pai debaixo do tapete. Agora tem que esconder o irmão no prefiro. Que fase, hein? Você disse de maré aí, eu diria um tsunami. O outro assunto que eu quero destacar, Luciano, dentro dessa pauta, é o seguinte. Além do popó, tem um servidor público, um ex-servidor público, chamado Sidney, William Sidney. Sim. William Sidney, uma pessoa de 38, 39 anos. Está aí. que é, essa pessoa, esse William, o que os delegados, a PJC divulgou ontem, é que ele tem condenação de quase 18 anos, de prisão, sabe por quê? Não. por assalto a bancos. Esse aí, esse rapaz que está do lado do governador. Esse é o William Sidney. Com cara de bom moço? É. E o que ele estava fazendo ao lado do governador? Então, aí é que entra. Ele é um dos principais disseminadores das fake news. Está aí o nome dele. Ele é ligado ao Botelho também. Ele é o seguinte, ele é aquele famoso papagaio de pirata. E tem uma dele também, eu acho, junto com o prefeito, o Manuel Pinheiro, que é o que está aí, que está na matéria do Media News. Aí tem a informação, acho que a Gazeta também tem essa informação, com certeza, de que esse servidor foi condenado por roubo e associação criminal. Roubo a banco, em Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Não é pouca coisa. Aí eu quero discutir aqui com vocês, dialogar com vocês, explorar, exatamente como é que uma figura dessa, uma pessoa condenada, 18 anos de prisão, por assalto a banco. Como é que ele consegue ter esse trânsito, esse acesso a autoridades constituídas, como o prefeito de uma capital, o governador de Estado, o presidente de poder, de Assembleia Legislativa, um senador da República, ele é muito ligado também ao senador Jaime Campos. E eu pergunto assim, onde é que estão as equipes de segurança dessas autoridades? Nas fotos, se a Verônica puder mostrar de novo, nas fotos que ele está ao lado do governador, a segurança ali, o pessoal da polícia militar, os ajudantes de ordem, da OVDNAM, olha lá, está do lado. Como ele se infiltra, você está querendo chamar a atenção. preto ali atrás do governador, é policial, da segurança. Se mostrar a outra também, você vai ver que você nunca... Dá para puxar a capivara dele. Então, exato. Então, assim, como é que essas autoridades permitem, ou os seus... Ah lá, atrás dele também tem o outro. Como é que essas pessoas permitem que uma pessoa assim, qualquer um, chegue tão perto das autoridades, sem nenhum tipo de verificação, de checagem, né? Com certeza. E ele, esse menino, ele está nos grupos aí, ele é o... é o que chama, a gente chama de... tem um nome para isso, Daniel, me ajuda aqui. Você tem os robôs que fazem as disseminações, que são... Os disparos. Os disparos. E você tem o que eles chamam de... não é androide, é androide, que é metade humano, metade robô. Ele usa a tecnologia... Ah, sim. É androide mesmo, né? Mas ele é um humano que está ali operando. É o caso, né? É uma pessoa que é real, que está nos grupos, que está dialogando, que está conversando com todo mundo, o que torna aquela ação criminosa menos suspeita. Porque fala assim, olha, se é uma pessoa ali, que eu conheço, que está no grupo comigo, fala todo dia, ele está postando, é porque isso tem procedência. Claro. Né? Então, o governador tem razão quando ele fala que isso é uma quadrilha. Agora, ele precisa tomar cuidado. E outra coisa que foi divulgado ontem, um dos chips, utilizados, Daniel, estava no nome de ninguém menos do que o ex-deputado federal Fábio Garcia, suplente do senador Jaime Campos e presidente estadual do partido do governador. Olha o requinte do planejamento da ação criminosa, né? E pessoas que estão aí transitando em todos os lugares. Eu vou trazer uma informação importante, você citou o William, o jornal Gazeta denunciou a existência dele, a atuação dele já na prefeitura, uma matéria no dia 26 de junho de 2020, já. O servidor chefiou o furtos, depois acho que eu vou mandar aqui para a técnica para a gente colocar, a gente tem essa matéria. Leolide, do Amatéria do Lázaro Thor, desde janeiro de 2018, a prefeitura de Cueba tem entre os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, um homem condenado por chefiar uma quadrilha que arrombava caixas e eletrônicos e investiu dinheiro na compra de veículos e imóveis em Mato Grosso. Olha isso. William Sidney Araújo de Moraes atuava na Coordenadoria Especial de Rede Assistencial da Policlínica do Verdão como agente de saúde. Agente de saúde atuava. A primeira prisão do servidor ocorreu em abril de 2012 quando foi deflagrada a Operação Furacão. William foi apontado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá como vice-líder da quadrilha. Na época, a delegada Elaine Fernandes da Silva afirmou à imprensa que a quadrilha arrombava caixas eletrônicos em vários estados da federação e lavava o dinheiro em Mato Grosso. Cláudio Lima, aí fica uma interrogação, você está se perguntando, mas espera aí, ele participava de uma quadrilha assalto a bancos e aí se infiltrou no serviço público de alguma forma seria para ter informações privilegiadas, talvez para se infiltrar no meio político, porque, de que forma a gente pode entender essa contratação dele como um servidor público sendo que ele tem uma capivara dessa? Pois é, e não foi falta de aviso, a informação que o Daniel trouxe agora é que já foi denunciado de público isso e nenhuma providência foi tomada, porque ontem o que a prefeitura disse é que ele foi exonerado havia poucos dias, agora em novembro, né? Sim. Que ele foi, que ele teria sido exonerado. De 2020. Isso é matéria na sua vitória em junho de 2020. Pronto. Parabéns. É isso aí, jornalismo é assim, mostra a cobra, mata a cobra e mostra a cobra. Estava invertendo aqui o de tal. E teve um telespectador aqui, Kleber, que respondeu a sua pergunta aqui para o Daniel, é chatbot, a tecnologia utilizada para fazer o disparo das mensagens, tá bom? Obrigada, querida. Ele não colocou o nome aqui, mas agradeço muito, viu, a sua contribuição aqui, telespectador. Agora, gente, eu vou até abrir aspas aqui, mais uma vez, em relação ao que disse o governador Mauro Mendes sobre a fake news. Vamos lá. É até a reportagem também, de destaque, da Vitória Lopes e do Alain Mesquita. Olha só, o governador disse o seguinte, abre aspas, é lamentável que essas pessoas malandras, sem vergonha e irresponsáveis, tenham que fazer a polícia perder tempo. Eu lamento que eles tentam, tenham atacado, não só a mim, como minha família, minha esposa, meus filhos e outras pessoas. É uma quadrilha, como é dito, pela própria polícia, que se especializa espalhar mentiras e inverdades. O governador aí, soltando o verbo, eu até imagino aqui a expressão facial do governador falando sobre, exatamente, a cara fechada do governador, a testa franzida. E com razão, né? Com razão. Essas inverdades aqui mancham a imagem de todos, até você comprovar que não é nada disso, é justamente o contrário. realmente isso fere a alma do ser humano, Daniel. Exato. E o Kleber antecipou essa questão do popó, de respingar no prefeito, né? Um dos grupos lá de WhatsApp, o nome era Onda Verde, que também se refere à gestão do prefeito e o grupo criado para divulgar ali as ações da prefeitura, mas também era usado para difamar pelo que a prefeitura, a delegacia está investigando. Isso coloca um temperinho a mais, né? Nessa relação já conflituosa de muito tempo entre o prefeito e o governador. Ontem o governador, claro, não citou exatamente e diretamente o prefeito, mas só o fato do irmão dele supostamente estar liderando essa quadrilha aí de fake news já põe um tempero ainda mais, dá aquele caldo, um grosso caldo entre a relação institucional de prefeito e governador. Tem um aspecto também que eu quero registrar, Daniel e Luciano. Primeiro que, assim, hoje, você até falou disso agora há pouco, esses crimes digitais estão tipificados, não é mais como era pouco tempo atrás, que não tinha como, hoje tem como chegar no autor, na pessoa que fez a primeira postagem disso. não é à toa que tem algumas pessoas presas até hoje. Deputado federal foi preso, o Sérgio Reis chegou a ser preso, não, só o SUS, Não, não, preso não. Por fake news, por compartilhar fake news, outras pessoas presas, né, então, e esse contexto hoje dessas prisões que nós tivemos agora de setembro para cá no Brasil, algumas antes, né, a do deputado foi antes de setembro, foi bem antes, elas criam um ambiente que, se for encontrada alguma prova que liga essas pessoas a essa prática, o destino delas é a cadeia. Não tem como não ir, né, então, assim, abrir o olho aí quem está fazendo isso, inclusive em campanhas ano que vem nas cenas de eleição, né, isso é um ambiente mais fértil, né, para esse tipo de atitude, aqueles que utilizam isso como tática de convencimento político estão correndo o sério risco de irem parar na cadeira. E nessa seara aí de crimes virtuais já nasceram leis específicas, né, como a questão aí da lei Carolina Dickmann, que foi aquela atriz, que é aquela atriz, a precursora, eu diria, né, já tem crime tipificado mesmo ali, de imagem íntima, mas você recebe imagens indevidas e você transmite, retransmite, isso é um ato inocente, não é? Daniel, eu, assim, esse assunto é um assunto que me instiga, isso funciona, a meu ver, igual o mundo do tráfico, assim, a mesma pessoa que vende droga, ela vende arma, ela vende qualquer coisa ilegal, então, a pessoa que faz fake news de política, ela dá golpe em velhinho e toma dinheiro de aposentado, ela expõe a intimidade, viola a intimidade de adolescentes. É a má índole, né? Que cai, e a ferramenta, a má índole é associada, por isso que o crime digital é perigoso, o Daniel falou disso também, porque que a pena é aumentada, porque o dano que ela causa pela extensão de onde ela chega é muito maior do que um eventual uma injúria ou a informação que é feita num ambiente privado, restrito, que não vai sair dali. Então, assim, a pessoa que usa desse expediente contra o político também viola a intimidade de adolescentes que caem no golpe de algum alano que chega lá e seduz e pede para mandar foto e depois esparrama isso para todo mundo, toma dinheiro de velhinho, de aposentado, que na boa fé faz um procedimento que ele orienta. Então, assim, é criminoso, é bandido mesmo, não é... Ah, não, como é que fala? Falava antigamente aqui para diminuir o potencial ofensivo de um crime é uma contravenção, não é contravenção, é crime, é coisa de bandido, é o mesmo bandido que dá cadeia, aplica um golpe, dá OLX, não sei o quê, é o bandido que espalha fake news, gente, é o mesmo bandido, é o mesmo crime, né? Fique claro isso, para falar, não, mas contra político pode, pode, você que defende isso, não se esqueça que a próxima vítima pode ser você no seu domínio pessoal, familiar, empresarial, financeiro. Tá certo, olha gente, nesse momento muitas mensagens chegando aqui, as pessoas estão indignadas com as notícias que nós estamos trazendo, algumas parecem que foram pegas aqui de surpresa e eu vou dar espaço agora para que a gente possa estar externando aqui a sua opinião e eu vou começar então com a primeira mensagem do dia, olha lá, bom dia bancada, isso é para vocês, como é justiça nesse país, ladrão infiltrado no meio político e ninguém viu e ninguém desconfiou, esse é o nosso Brasil, é o Arnaldo do CPA fazendo referência então ao assaltante de banco no meio político e também tendo aí uma passagem como servidor. Bom dia Luciana, ele está no lugar certo, no meio dos quadrilheiros, todos os bandidos, ele está assessorando, aprendendo, seu popó, Souza Residencial, ele já juntou todo mundo aqui, tá bom? O popó, ele, todo mundo bandido. Mas eles dão motivo para isso. com certeza, essa opinião aqui vai se refletir também aí na mente de muitas outras pessoas, é exatamente isso que a gente pensa. A prefeitura de Cuiabá está uma vergonha até assaltante de banco na saúde. Tem mais aqui, Kleber, vou responder, o rapaz roubou o banco e não foi preso. Ah, seu bobinho, quem tem dinheiro está acima da lei, quem pode comprar a justiça, pode fazer o que quiser. O Adailton, já não acreditando mais em nada. Agravante que ele foi preso, sim, condenado. Será que é o coronel Adailton? Pelo menos aqui. Será que é o coronel Adailton? Ele pode responder aqui. Quem sabe, será? Não sei. se for, se for, ele pode mandar aqui para a gente. Bom dia para o senhor, coronel Adailton, e também para o outro Adailton, seja ele quem for, bom dia, grato pela participação. É isso aí, gratíssima. Esse menino nem tem cara de rico, na verdade, esse William tem cara de bobocha da cheira. Eu fiquei impressionado. Quer ver cara, não vê o coração, né? Sabe o que ele lembra? Não tem esse cara que veio morar aqui, que estava cumprindo pena aqui, que deu golpe em todo mundo. Tem até filme dele, deu golpe no cara da Gol. Da Gol, sim. Ah, tá. Esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Só que aquele, pelo menos ele tinha jeito. Uma boa aparência, né? Tinha carisma, né? Tinha carisma. Esse aí tem uma pinta de pobretão. Esse, assim, o mundo, assim, eu fico impressionado com algumas coisas. Vamos lá, gente. Última mensagem aqui. Bom dia, bancada. A imagem do prefeito há muito tempo já está mais que arranhada, está quebrada. É, mais uma para a conta aí do prefeito da capital. E até o Kleber comentou que é claro que respinga e muito aí mamaré nada boa para o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Olha só, gente, falando de fake news, eu preciso chamar um próximo intervalo, mas na volta vamos falar mais sobre isso porque tem decisão do STF sobre fake news. Diga, Kleber. Me permita só, assim, explicar melhor o comentário que eu fiz sobre o cara de pobretão sem nenhum mule nem preconceito com a gente pobre, né? Não é nem disso que eu estou falando. É pobre de espírito mesmo. Tá certo, gente. Muito bem colocado, Kleber Lima. Deixa eu corrigir. É bom, é bom, é bom. Enquanto há tempo. Gente, vamos então para a imagem do trânsito. Vamos para a Avenida Estorador Rubens de Mendonça. Por enquanto aí o trânsito está tranquilo. É que deu uma travadinha aí na câmera, mas muitas motocicletas. Mas daqui a pouquinho, olha, vai mudar esse cenário, hein, gente? Vai ficar bem rechado o trânsito aí. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais notícias para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri